Balão estratosférico batizado de Testias foi lançado no aeródromo municipal Bissaia Barreto, em Coimbra. Este balão irá medir, durante o voo e em tempo real, as variações de temperatura atmosféricas, a localização, as acelerações horizontais e verticais, bem como as variações de pressão em função da altitude. A iniciativa esteve a cargo da Associação Polux, Tecnologias do Espaço, iniciativa multidisciplinar, sediada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. O projeto de Testias é o primeiro projeto que a Polux está a lançar, que consiste no lançamento do balão estratosférico, que fará medições desde a temperatura, a umidade, o posicionamento, o giroscópio com todos os seus dados de posição, e fazer essa medição ao longo do seu percurso, que terá duração de uma hora e dez, uma hora e meia. E será para transmitirmos às empresas e outras instituições que somos capazes de envolver um projeto deste grau de complexidade. O apólogo surgiu da vontade dos estudantes de um bocado unificar, fazer uma ponte entre o ensino superior e a indústria espacial, porque sentia muito que existia aqui um gap muito grande. O que acontecia, o que nós tínhamos de testemunhos de alguns colegas nossos, era que era muito difícil entrar neste setor e depois ter as competências necessárias para desenvolver projetos nesta área. Balão estratosférico lançado por estudantes da Universidade de Coimbra. Um pequeno passo para os jovens, um grande passo para o conhecimento. Um pequeno 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 passo para o conhecimento.